Estou começando por aqui, mas amanhã tem mais. 7h25 da noite ao vivo pra vocês, pela torcida do país, do Vitória, do São Fundo Quadro. Também com o Preto Casa Grande amanhã. A gente se vê. Um beijo e boa noite. Até amanhã. 7h25 da noite ao vivo. 8h25 da noite ao vivo. 8h25 da noite ao vivo. O que é isso? 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 O que é isso?